E pra que dê tudo certo amanhã, mais de 1.500 pessoas trabalharam, trabalharam muito pra deixar tudo pronto aqui no Santuário Nacional. Colocaram uma fileira de cadeiras, mudaram a decoração do altar, tudo pra ficar muito bonito e foi muito trabalho. Confira. Um a um, os bancos de madeira foram retirados do interior da Basílica no começo da tarde. São pesados, eles pesam em média 50 quilos. Cada banco? Cada banco. São quantos bancos aqui que vocês vão retirar hoje? Hoje nós vamos tirar em média 480 bancos. Os espaços vazios foram limpos e em seguida começaram a ser ocupados por 3 mil cadeiras. Convidados, religiosos e autoridades acompanharão a missa presidida pelo Papa Francisco sentados naquelas cadeiras. O grande público assistirá a celebração desse outro lado da grade, nas laterais da igreja, onde são esperadas 12 mil pessoas que ficarão em pé. Por que não colocamos cadeiras pra eles? Por questão de segurança. O Corpo de Bombeiros aconselha que esses corredores têm que ficar livres, porque se necessário for sair, não tem cadeiras para atrapalhar. Depois da missa no interior da Basílica, o Papa virá para esse espaço onde nós estamos. É aqui, da tribuna Bento XVI, que ele irá saudar os fiéis que ficarão sentados nessas cadeiras brancas, colocadas no andar de baixo. E há poucas horas da chegada do Papa aqui à tribuna, quem reina nesse espaço é a equipe de obras. É muito especial. Só de estar trabalhando dentro da Basílica, né, é muito gratificante. São os últimos ajustes. São os últimos. Hoje aqui acabou. Pra nós, acabou. Tá feliz de trabalhar aqui? Com certeza. E por falar em tribuna, ela será decorada por vários arranjos de flores, como esses montados pela Bernadette. A maioria já está pronto, mas tem todos os ajustes, uma coisinha ou outra que aparece na última hora. Então a gente está meio que correndo. As flores também enfeitarão o altar. Todos os detalhes são cuidadosamente preparados pelo Jabe, artista que veio voluntariamente integrar a equipe de decoradores. Além da Nossa Senhora ser minha santa devota, eu não posso falar muito, senão me emociono. Fazer a decoração para o Papa, pra mim, é uma coisa muito importante. Então eu devo muito à Nossa Senhora por tudo que ela fez por mim, pela minha família. Então essa é a minha grande oportunidade de estar agradecendo a ela, decorando a igreja, o santuário e essa decoração do Papa.